Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, o canal Speedwork for Mágica. Estou sentado nessa cadeirinha de praia, mas não estou de férias não, ao contrário. Hoje a pegada foi boa, né? Eu até pensei agora em fevereiro, vou atirar uma festa com a família, mas não sei não. Vamos desloutar por aí, vamos dar tempo ao tempo, né? Bom, pessoal, esse aqui vai ser um vídeo rapidinho, tá? Só para repassar para vocês aí mais uma informação importantíssima para você, amigo pedreiro, para você, amigo que está entrando agora para o mercado de trabalho, né? Essa área tão promissora, porém a gente sabe que mão de obra, cada dia que passa, está escassa, né? Hoje já fui visitar uma cliente aí, ela só lamentando, né? Chorando as pitãs, não diz por aí, né? Não tem mão de obra, encontra uma meia dúzia que querem tirar proveito, né? Às vezes cobram um absurdo, não fazem nada, ou às vezes cobram barato e fazem bem feito, né? E o que que acontece? Eu estava, nós estamos saindo para ir embora, e minha esposa falou, não está errado isso aqui, né? Rebocaram por cima de tinta, eu falei, aonde? Como assim? Vem comigo, vamos lá comigo mostrar para vocês, né? Faz favor aqui. Essa área todinha aqui, tá, presidente? Não foi o piso, não foi esse, tá? Mostra para a gente a situação do piso aqui, que a cliente, dá a volta aqui e mostra para a gente. A cliente chora quando ela vê isso daqui, tá? Esse aqui, o carro já passou, afundou, já quebrou tudo. Mostra para a gente aqui, a gente. Lá para o fundo já está tudo arrebentado, né? Bom, então esse é o trabalho que muitas vezes eu falo para vocês, e que o profissional não vai apresentar. Olha aqui, o camarada fez esse reboco aqui, por cima de tinta, né? Olha lá, mostra para a gente, vira aqui. Vira para a gente aqui, olha. Olha a situação que está isso aí, né? Se eles contarem que ele perde o motor lá, literalmente o cachorro arrancou na unha o reboco, né? Dá a impressão que passamos uma desempenadeira de aço dentado. Mas, por aquilo que pareça, é a unha do cachorro. Vem, olha lá, olha lá. Tá certo? Mostra para a gente aí. Então, pessoal, então esse é o trabalho que vocês não devem apresentar mais, tá? Por isso que eu falo que as vezes eu passo por aqui para o canal, algumas pessoas dizendo assim, o seu preço é caro, você trabalha, como é que é, fora de lógica, né? Mas é o que eu sempre falo, o preço que coloca sou eu, o profissional sou eu. Para eu fazer um trabalho como esse aqui, né? Não custava o mínimo a pessoa, pelo menos, picotar isso daqui, né? E chapiscar e fazer o trabalho de acordo. Se você contar que esse portão aqui foi instalado, de forma errada, não é não? Quando o sol esquenta, né? Ele, de boa, beleza, né? Ele até fecha legal, mas quando está frio, isso aqui tem um problema sério. Isso aqui não fecha, tem que dar porrada. Conforme vai dando porrada aí, vai soltando aqui. Então, só esse trabalho que eu falo que você não deve apresentar de forma alguma para os seus clientes, certo? E clientes, né, não são bestas, né? Ele vai chamar uma vez, você não agradou, né? Chama até duas vezes. Não agradou, então, felizmente, você vai ficar para a reserva, né? E uma reserva que nunca vai ter aí, né, a sua oportunidade de fazer um bom trabalho. Porque, eu sempre falo, se você muitas vezes quer entrar para o campo da construção civil, começa fazendo certo, porque desse jeito aqui, nem para a servente perder, vai ser certo. Tá bom? Então, jamais faça isso aqui, viu? Isso aqui é só um pouquinho, tá vendo? Aqui, olha o piso da mulher aqui. Soltou aqui, mostra para a gente aqui. Certo? Aqui, mais um pouquinho. Essa área aqui vai se manchar todinha. Arrancamos uma porta aqui, né? E esse piso foi assentado por cima de... Pena. Olha lá. O cara jogou a massa no chão e assentou o piso diretamente, né? Na massa aí. Então, aqui você anda no piso, o piso está só, está fofo, soltando. Sem se contar que ele já dilatou umas partes no lugar e deixou no ar, tá bom? Então, serviço como esse, de forma alguma, você deve apresentar. E, com certeza, você, com esse trabalho que você apresenta, né? Infelizmente, você não vai ter seu lugar nunca. Porque fazer o que vocês fazem aqui, e, às vezes, passam pelo canal aqui, às vezes, fazem o serviço errado. Como eu tenho um grupo no WhatsApp aí, o camarada esse dia colou, fez um canamento errado lá. E, aí, pedimos para ele explicação, ele se enrolou todo, se embananou todo. E, aí, acabou passando vergonha. Por quê? Pega o serviço, muitas vezes, barato, né? Faz a porcaria, depois dá um problema, né? Aí, simplesmente, cada um retira o seu time de campo e vai embora. Então, para você que faz isso daí, você que está só se fechando. E nós, que somos raízes profissionais da área, com certeza o campo está se expandindo e a gente não está dando conta. Que é o que acontece comigo. Não dou conta de serviço. Tá bom? Só não fico rico porque ninguém fica rico trabalhando, né? A gente cansa bastante, ganha o nosso dinheiro suado, mas fica rico, né? Só se você ganhar na Mega Sena aí. Mas, o mais importante de tudo, é você levar o dinheiro abençoado para casa, suado, e nunca pisar na bola com as pessoas, né? Fazendo trabalhos nem de quinta categoria. Não trabalha com uns em quadra em pontuação alguma. Valeu? Um recado para você. Quer entrar? Entra de cabeça. Não é feio você errar. Mas, quando você errar, procura saber porque você errou. Busque informação se você não sabe. Tá certo? E esse canal aqui está pronto e preparado para te ajudar quando você precisar. Valeu? Gente, fui. Um abraço. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.